Mais uma novidade aqui na Rojo Car Multimarcas Olha o que acabou de chegar Shelly Tigo 5X 1.5 Turbo Top de linha Com teto solar Modelo TXS Faróis em LED, faróis de milha, rodas de liga, seta no retrovisor Chave de presença, bancos em couro Veículo possui teto solar Kit multimídia com câmera de ré, ar-condicionado digital Painel digital Volante multifuncional Único dono Todas as revisões feitas na concessionária O carro está impecável Manual, chave reserva, garantia de fábrica de 5 anos Rodolfo, meu amigo, onde encontro esse lindo Tigo 5X Top de linha, pronta entrega Corre pra cá, meu amigo Rojo Car Multimarcas Estamos dentro do Auto Shopping Global Me chama no zap 11-4479-7979 Vem Corre pra cá, meu amigo, onde encontro esse lindo Tigo 5X Corre pra cá, meu amigo, onde encontro esse lindo Tigo 5X Corre pra cá, meu amigo, onde encontro esse lindo Tigo 5X